E aí pessoal beleza aqui o Ronaldo e galera mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal e galera nesse vídeo aqui a gente vai abrir todos esses baús aqui é o baú grátis, baú da coroa, baú de prata e galera eu recebi também um baú mágico olha só espero que venha um lendário dessa vida que eu já abriu acho que umas duas três vezes ainda não viu nenhuma lendária nele deixa eu vir aqui no Vitor aqui dá uma carta para ele aqui ganha um pouquinho de moeda né e galera vendo só olha só a gente tá quase chegando no nível 8 olha só a gente tá com 1984 de 2000 ou seja faltam apenas 16 para a gente conseguir chegar agora é o seguinte vamos começar por qual baú aqui acho que o de prata né parece ser o mais simples em prata vamos lá é não viu nada a galera eu também queria mostrar para vocês aqui uma coisa aqui o baú do clã ele abriu hoje e o clã já conseguiu levar ele para o nível 3 olha já tá quase no 4 o clã tá com tudo aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá quem atacou mais foi o Mateus Augusto ele tá com 129 então tá aí um bocado de pessoa já atacou muito bem e deixa eu ver se tem alguém que não atacou ainda tem uma boa parte aqui do pessoal que não atrapou espero que eles ajudem em breve mas vamos lá vamos voltar aqui vamos continuar né abrindo baús o ouro bombardeiro e mago é por enquanto não veio nada de bom né só esse ourozinho também ajudando aí mas está de boa o que é e não veio nenhuma época o rádio ou melhor época ou lendária agora vamos lá mas ficou agora bom grátis né eu acho que nessa sequência tá bom aí depois o bal da coroa e por último o baú mágico caramba tem mais um baú grátis eu achei que não teria vamos ver o que vai vim é ver o Zep com choquezinho né galera vamos lá bom da coroa esse bolo aqui também costuma uma boa quantidade de ouro e de carta boa né e vamos lá 409 de ouro beleza boa quantidade né mais três gemas 7 Zep 38 cebos e 6 fornalhas olha tem mais uma nem tinha visto vamos ver então galera carta ética ver o espelho solta uma para eu poder upar um momento eu já não tenho na verdade só tem um deck aqui com espelho que foi quando tava é desafiando alguns primos aqui do clã daí que só desvete isso olha é bem interessante faz isso daqui engraçado né mas vamos voltar aqui galera finalmente o baú mágico que será que vai vir nesse baú vamos lá e vamos ver 438 de ouro muito bom hein galera caramba são sete cartas esse bom aqui é muito show 3 choquezinho né 2 mosqueteiras 14 goblins é porque conta normal né torre de bombas 43 canhão 438 de elixir e vamos lá espero que seja lendária vamos lá vem 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 carta épica 2 critiquantes a cara nem poderia ter sido lendária né mas então é isso aí pessoal se você gostou deixa o like e se inscreva no canal para receber as nossas atualizações aí também nos seguem nos redes sociais os links estão na descrição desse vídeo falou